É isso aí, rapaziada, que acompanha o trabalho, o cavaquinho, ó, bonitão, 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 cavaquinho modelo TMP0817, modelo Paulistinha, rapaziada. Você pode comprar esse cavaquinho pelo meu site, emersonbrasamusic.com.br, paguei até duas vezes, manda um WhatsApp pra mim, 1194-7282-488. Esse cavaquinho aqui já tem dono, hein? Vai pro grande Leonardo, que mora lá na Espanha, já gravei um vídeo aí pra ele, né, falando espanhol aí, pagando mico aí total aí, agora eu vou cantar a musiquinha aí pra rapaziada que acompanha o trabalho, música do fundo de quintal, né? Vamos lá, rapaziada, vai tá atirando aí, ó. Só felicidade, vamos lá! Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar, tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extrapasa Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extrapasa Já que você tá tão feliz É isso aí, rapaziada Beleza, beleza? Gostou do vídeo? Dá um curtir Se não gostou também, dá outro curtir também Se inscreva no meu canal EmersonBrasaMusic.com.br Me acompanha no WhatsApp Facebook, Instagram Em geral, valeu Valeu, valeu, rapaziada Tchau, tchau